A terceira chave para o ano extraordinário é a seguinte, não faça planos sem a sua família. Não faça planos sem a sua família. Antes da gente comentar sobre isso, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e marque o sininho para receber as notificações. Que você seja muito abençoado pelas 31 chaves que estaremos compartilhando. Mas vamos lá, terceira chave, não faça planos sem a sua família. É bem verdade que a gente é tentado a fazer planos econômicos, profissionais, estudantis, planos de turismo, planos de passeio e tantas outras coisas legais. Mas algumas pessoas fazem planos que não incluem a família. Muitas vezes conseguem vitórias, conseguem atingir objetivos, mas chegam nesses objetivos sozinhos. Não chegam nos objetivos com a família. E isso é uma grande perda. Depois de Deus, a sua prioridade na vida deve ser a sua família. Sua esposa, seu esposo, seus pais, seus filhos. Se não pensamos nisso, podemos conquistar o mundo. E no final, tem a tristeza de ver que alguém ficou pelo caminho. Quantos empresários, tão bem sucedidos, chegaram lá, mas com um divórcio tão triste na alma. Quantas pessoas atingiram a fama, mas seus filhos se perderam nas drogas. É bem verdade que cada um faz as suas escolhas. E você não tem como escolher por todo mundo. Mas você tem que lutar para que a sua família esteja unida e chegue aos objetivos junto com você. Faça planos de conquista financeira, de conquista profissional, de viajar, de conhecer um lugar. Faça planos. Mas tente fazer isso de uma maneira que a família seja abençoada. Eu me lembro de uma história interessante. Em Gênesis capítulo 26. Isaac, filho de Abraão, estava no local com a sua esposa Rebeca. Os homens da cidade se interessaram por ela e perguntaram, é a sua esposa? E ele disse, não, 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 é minha irmã. Porque ele ficou com medo dos homens o matarem para que ficassem então com a sua esposa. Sabe o que aconteceu? O rei depois descobriu que era uma mentira e acabou que ninguém tomou Rebeca de Isaac. Mas ela correu o risco de alguém tomá-la como esposa. Talvez até de ser estuprada por causa da covardia do seu marido. No final da vida, a gente vê que ela está atrás da porta, escutando a conversa de Isaac com o seu filho mais velho. O que percebemos? Percebemos que alguma coisa ficou mal resolvida. Que o diálogo entre eles já não era mais o mesmo. Que a afinidade entre eles não era mais a mesma. Desde o dia em que Rebeca percebeu que a pele de Isaac era mais importante do que ela. Que salvar a si mesmo, para ele, era mais importante do que a integridade física e emocional da sua esposa. Ficou um lapso. Ficou uma dor que não foi tratada. Não sei se existe alguma dor na sua família, mas ela pode ser tratada. O poder do perdão é impressionante. Quando a gente perdoa um pai, perdoa uma mãe, perdoa um filho, a gente consegue restaurar qualquer família. Eu queria te dizer uma coisa. Não faça planos sem envolver a sua família. Ah, mas eu tive uma oportunidade de morar em tal lugar e ir lá ter três vezes mais dinheiro do que eu ganho aqui. Se sua esposa vai com você, ela vai estar feliz lá. Se isso não está acontecendo, olha, não faça isso. A prioridade deve ser a família. No final de tudo, se tudo der errado, quem vai estar do nosso lado? Só a família. É desse jeito. Por favor, a terceira chave é não faça planos sem a sua família. Que Deus te abençoe e até amanhã na quarta chave.